Primeiro, eu queria agradecer a organização pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui. Bom, vou falar um pouquinho sobre cultura, desenvolvimento e arquitetura do Sacrova Flow. Eu já fiz essa palestra algumas vezes, mas era só sobre arquitetura. E a grande parte das perguntas que eu recebia pós-palestra eram sobre nossa cultura e desenvolvimento. Então, eu incluí cultura e desenvolvimento, que significa que eu vou ter que falar nessa velocidade, mais ou menos, para terminar todos os slides. Mentira. Vamos lá. Tem luz? Bom, um pouquinho sobre mim. Meu nome é Roberta, eu sou de Recife. Fiz ciência da computação na UFPE. Aí fui morar no Rio, fiz mestrado na PUC. Eu programo desde 2004 e eu estou trabalhando como, a gente chama de Full Stack Dev, mas eu gosto de falar só Dev. Na Stack Overflow desde 2014. E esses são meus bichos, né? O que eu acho importante, esse tipo de coisa, não é palestra. Bom, antes de começar a palestra, na verdade, eu queria que vocês ficassem com essas três palavras na cabeça, porque eu acho que são as palavras que permeiam a arquitetura da gente, as decisões arquiteturais que a gente toma e a forma como a gente trabalha na Stack. Pragmatismo, todas as decisões arquiteturais são muito voltadas ao que é pragmático, o que funciona no nosso contexto, tá? Não o que é hype, o que é moda ou o que todo mundo fala que é importante usar. Simplicidade e facilidade de adaptação. Então, em termos de arquitetura, essas três palavras eu quero que todo mundo tenha em mente sempre que eu falar alguma coisa, que são os princípios que a gente segue sempre que a gente faz alguma coisa na Stack. Alguém aqui não conhece Stack Overflow? Bom, perguntar, né? Porque eu começo a falar, ah, Stack Overflow, não sei se as pessoas não sabem o que é. Diz que, bom, vai ser bem mais fácil o meu trabalho. Bom, é... Para quem, para todo mundo conhece, mas eu vou falar alguns números e dados curiosos, aí, Stack Overflow começou em 2008, mas, especificamente, o primeiro comite no Stack Overflow foi em 20 de abril de 2008, então, fizemos 10 anos agora, duas semanas atrás. Hoje, a gente está com 16 milhões de perguntas, 24 milhões de respostas, um pouquinho mais de 9 milhões de usuários cadastrados, mais de 50 milhões de usuários únicos por mês, ou seja, a grande maioria de usuários que entram no nosso site é anônima, isso é importante para a arquitetura, por isso é bom citar, e um dos top 50 sites mais acessados do mundo, top 20 no Brasil. Mas o Stack Overflow é só um dos mais de 170 sites que a gente tem. Então, está aqui o Stack Overflow porque ele é o maior, mas a gente tem, por exemplo, o Serverfoto, que é um site parecido com o Stack Overflow, para a Cisadmin, para quem trabalha com Cisadmin, tem o Esquibuntu, que é especializado em Ubuntu, enfim, tem mais de 160 sites de comunidades de perguntas e respostas, no estilo Stack Overflow, para os mais diversos assuntos e contextos, enfim. E aí eu vou trazer alguns números, que são difíceis de dizer, agora eu percebi que estão pequenos, mas são, a gente teve em março de 2018, que foi quando eu coletei aí, em torno de 2 bilhões, é isso? 2 bilhões? Acho que é essa a quantidade de vírgula. 2 bilhões e meio de pesquisas, 8 bilhões e meio de requisições, são em torno de 300 milhões de requisições por dia. Eu não sei, é esse número grande de bytes enviados. A gente faz meio bilhão de queries por dia, mais ou menos, executadas na SQL Server, então são 24 bilhões no mês. Um bocado também de comandos Redis. 600 mil web sockets concorrentes abertos a cada momento, em média. Então, neste momento tem 600 mil pessoas com Stack Overflow aberto. Uma curiosidade é que um desses web sockets foi aberto, se não me engano, em 2013. Está desde então aberto. Alguém tem que verificar se esse desenvolvedor está vivo. E o tempo médio de renderização da página é de 18 mil segundos. É você? Isso. Então, 18 mil segundos de tempo médio depende de ordenar, é de renderização da página. E isso a gente faz operando assim quando a gente faz com a nossa capacidade, tá? Então, os nossos servidores estão sempre entre 5 e 10% da capacidade de processamento deles. E o nosso data center é desse tamanho aqui, nós temos 9 servidores web. 9. O data center é próprio e ele opera essa quantidade de dados que eu mostrei aqui com 12 servidores web. Como eu falei, entre 5 a 10% da capacidade, então, o Stack Overflow, na verdade, roda bem em um servidor web. Se a gente matar 8, deixar só um servidor web com o IS, a gente aguenta o tráfico dos top 5 necessários necessários com o 1. E a gente só usa 4 servidores de banco de dados. 2, sempre, essas são duas duplas, né? Um primário e secundário. Um só para o Stack Overflow. E o outro para todos os outros 160, 170 sites que a gente tem. Também é o pernando assim quando a gente tem a nossa capacidade. Isso significa que o pessoal da Microsoft, os desenvolvedores da Microsoft, que a gente usa a Scarecet, usam muita gente para testar versões novas da Scarecet, porque eles sabem que a gente tem muito tráfego e pouco hardware. Então, quando a gente precisa estar uma coisa de escalabilidade, eles estão sempre em contato com a gente. Por outro lado, a galera que vem da Scarecet não gosta muito da gente, porque a gente só tem 4 licenças. Essa é uma falta de dados de equipeiro, tá? Cabe no slide. Então, quem quiser fazer um concorrente, está com o que você compra, 25 servidores. São 3 para Elastic Search, 3 para Redis, que é Caching, aí tem os 9 servidores web, tem 2 servidores web para teste, para ambiente de teste, uma oração, 4 servidores de banco de dados, 2 de Cloudbar, e você acabou. Esse é todo o nosso data set. E aí, quando eu mostro esses números, eu mostro essa imagem e todo mundo lá, mas como vocês fazem isso? A gente faz isso priorizando a performance. O nosso software tem que rodar muito rápido para que a página continue renderizando em 18 mil segundos, a página de pergunta, com essa índia, e essa quantidade de dados. Sempre que eu falo que a gente tem um dado certo e próprio, as pessoas perguntam, mas se vocês colocassem isso na mão, seria muito mais barato? Já com poucos servidores? Não. A gente faz as inadas de busca. Não é achismo. A gente precisa de um dado certo configurado de uma forma muito específica, os links de rede entre os servidores têm que ser configurados de uma forma muito específica. A gente precisa, eu gosto de ter um certo controle da infra, que a norma não me daria. Fora tem uma questão de segurança e privacidade. A gente tem poucos dados do Stack Overflow que são realmente privados, como dados das pessoas. A maioria é público, inclusive o banco do Stack Overflow, quem quiser baixar, a gente de três em três meses faz um dump público no Internet Archive, você pode baixar todas as perguntas e respostas. Não recomendo, são muitos teras, mas está lá. Mas eu acho que a maior vantagem de ter um datacenter próprio é que dá para desenhar nos servidores. Então, aqui tem um Batman, tem um jacaré. A nossa TechStack é Microsoft. Por quê? Porque em 2008, quando o Stack Overflow foi criado por dois desenvolvedores na época, era isso que eles conheciam melhor. Então, C Sharp, Aspenet MVC, SQL Server, TypeScript, a gente, pelo menos isso, a gente atualizou, saiu de JavaScript, usou TypeScript. Não usamos nenhum, nenhuma biblioteca de front-end moderna, nem back-end, nem React, nem Angular, nem nada, porque nossas interações de front-end são muito simples. Quem entra no Stack Overflow sabe. Você não tem, assim, grandes interações SPAs ou coisas que precisem desse tipo de coisa. Então, a gente, como eu falei, simplicidade. A gente faz a coisa mais simples que funciona. As únicas coisas que não são Microsoft que a gente ainda usa é Elasticsearch, para indexação e busca, Redis, para caching e mensageria, e o EJ Proxy, que é o nosso load balancer. E aqui tem um screenshot, agora que eu estou vendo, está pequenininho, mas é um screenshot da Solution, do Stack Overflow na minha máquina. Tem uma série de projetinhos, mas o importante é esse aqui, que é o Stack Overflow mesmo. O resto é API, mobile, tem um de testes aqui, que eu deixo desabilitado, porque demora para compilar. Pauline, não, vou explicar melhor depois. Alguns padrões comuns de arquitetura e código lá no Stack Overflow. Como eu falei, nossa prioridade é performance. Então, tem algumas coisas que a gente faz, que se você está desenvolvendo um sistema, sei lá, um sistema que precisa de coisas que a gente não precisa, como testabilidade, você vai fazer diferente. Então, a gente busca sempre minimizar alocações. Isso significa que em partes core do sistema, como a página de perguntas, algumas partes de código que são muito quentes, a gente faz a emissão direta de IL. IL é a linguagem intermediária de .NET, que C Sharp compila para IL. Seria o equivalente do bytecode de Java, eu acho, para quem trabalha em Java. Então, a gente emite isso na mão, em alguns lugares, não são muitos, mas a gente faz em alguns lugares. Tem muito método estático, tem pouca virtualização. A gente tenta, ao máximo, minimizar os acessos ao banco e, por causa do nosso padrão de acesso, isso é mais fácil de fazer, por causa do nosso contexto. Porque, pensa, a maior parte das interações com o Stack Overflow, o padrão de acesso, é de leitura. Você lê muito mais o Stack Overflow do que você modifica coisas no Stack Overflow. Então, a grande parte dos nossos acessos é altamente cacheável por isso. Então, a gente tem um monte de níveis de caching, de Redis, do próprio output do HTTP e do Load Balancer também. Todo dev precisa ser um DBI potencial, porque todas as nossas queries têm que rodar, idealmente, em menos de um milissegundo. Sim, a gente mede esse tipo de coisa. Quando a gente escreve uma consulta no banco, diretamente. E eu estou falando aqui de escrever consulta porque a gente não usa nenhum ORM clássico, porque os ORMs clássicos, NINJECT, Entity Framework, eles geram o SQL para você. E a gente não quer isso porque a gente acha que a gente sabe gerar melhor. Não recomendo. É importante que você realmente saiba muito o que você está fazendo e, às vezes, você vai escrever queries muito feias. Mas, para as nossas necessidades, é isso que funciona. Nossa arquitetura é monolítica. A gente tem pouquíssimas partes do código que foram extraídas para serviço, por exemplo, para algo que rode assíncrono. A maior parte do código segue mais ou menos esse padrão aqui. Isso é um método do nosso controller. Para quem conhece o padrão MVC, ou para quem conhece um mínimo de arquitetura e modularidade de software, sabe que você não deve acessar seu repositório diretamente do seu controller, certo? Mas, a gente acessa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nesse caso, uma chamada ao banco e aqui está a query que a gente quer rodar na ação do controller. Tem desvantagem? A gente tem. Esse método é automaticamente intestável, a menos que essa chamada seja testável e não é, porque é estático. Mas, tem vantagem? A gente tem. Eu olho para isso aqui e sei exatamente o que essa ação faz. Eu sei quantas vezes ela vai no banco, eu sei o que ela executa no banco, eu sei por quanto tempo ela cacheia a resposta, nada está escondido. Está tudo muito na cara do desenvolvedor. Quando você usa uma coisa como, sei lá, aspectos ou a injeção de dependência, esses detalhes de implementação ficam escondidos. E isso, muitas vezes, é uma vantagem. Para a gente, não é. Porque a gente precisa monitorar a performance da nossa aplicação de uma forma muito mais séria. Então, aqui, estou acessando o cache da aplicação. Tenta pegar meus posts de ajuda. Esse é um método que pega esse post de ajuda do Stack Overflow. Se não está no cache, vai no banco e cacheia por esse tempo aqui. Toda essa infra aqui também é coisa que a gente construiu e são projetos open source, que depois eu vou falar um pouquinho deles. O problema de fazer isso é justamente testes. É muito mais difícil testar uma aplicação com o nível de acoplamento que a nossa tem. No sentido de o controlador chama o banco diretamente. Não existe uma camada intermediária de dependência, de interface, nem nada do tipo. porque você não consegue mocar. Se você não consegue mocar, você não testa de forma unitária. Certo? Então, a gente até tem testes, mas são todos de integração. No sentido de que os nossos testes, eles chegam no banco, rodam query, ou eles vão na rede, ou fazem alguma coisa assim. Não são testes de unidade. De unidade, a gente tem pouquíssimos. Aí você pergunta, e como faz quando bota um bug em produção? A gente faz... O que se deve fazer? Que é testar com usuário final. Todo mundo já fez isso. Não, não, nem se espantem. Não venham me dizer que não. Mas a gente tem uma grande vantagem, que a gente tem o meta. Alguém conhece o meta? Meta Stack Overflow, ou Meta Stack Exchange? Poucas pessoas. O meta é um Stack Overflow para discutir o Stack Overflow, por isso chama meta. E também é uma forma de você reportar bug. Se alguém aqui vir um bug em algum momento no Stack Overflow, não manda e-mail para mim, por favor. Vai no meta, você ainda ganha pontos de reputação e reporta lá. Que a gente descobre rapidinho. Então, a gente tem essa sorte de ter o usuário final muito solidário e que quer nos ajudar a consertar nossos bugs quando eles existem. Mas não são muitos. Se você for no meta e buscar pela Tag Bug, vocês vão ver que o nosso software é até bem estável. A gente também faz outra coisa que não é muito recomendada, que é reinventar a roda. Mas, ao reinventar a roda, a gente contribui muito para a sociedade de desenvolvimento de software, especialmente no ecossistema da Microsoft, porque a gente criou várias bibliotecas muito importantes, open source, que a gente disponibiliza para essas comunidades. Um exemplo delas é a Stack Exchange Redis, que é hoje o cliente Redis oficial recomendado pela Microsoft para fazer a integração com sistemas .NET com Redis. Um outro que eu gosto muito é o Data. O Data é o nosso mini OSM. É aquilo que vocês viram lá, chamando a SQL. Ele não gera query para você, mas ele hidrata as suas queries, ele hidrata os seus objetos, dado uma query, dado um tipo, ele retorna esse tipo para você, então tudo isso está distraído e ele é extremamente rápido. Então, sempre a gente cria, na verdade, um projeto open source, é porque a gente encontra um problema de performance que nenhuma biblioteca existente resolve. Aí a gente faz. A gente escreve e bota o nome open source. Foi isso que aconteceu com todas essas bibliotecas aqui. O Data, como eu falei, eu gosto mais e ele é um micro-ARQM mesmo porque ele é um arquivo só. Se você quiser botar no seu projeto, você tem um ORM com um só arquivo extremamente rápido. O outro é o mini-profiler, que eu gosto muito também, porque se você tem qualquer desenvolvedor que quer medir a performance do seu site, instale o mini-profiler. Ele é, como você tem open source, você tem providers para várias outras stats e frameworks, então você pode usar ele em vários ecossistemas diferentes. E ele gera essa divizinha aqui no canto da página, se tivesse na internet eu ia mostrar ao vivo, que diz quanto tempo levou o seu quadro para carregar. Aqui no caso, 50 milissegundos. você pode clicar e ele dá mais detalhamento sobre quantas stats foram executadas na página, quais foram, quais moraram mais, quantas chamadas ao Elasticsearch, quantas chamadas ao Redis, enfim, um profiler completo no seu site. Então, na Stag, a gente segue sempre, quando vai desenvolver algo, esses três princípios básicos. A gente escreve a solução mais simples que resolve o problema. Foi assim que Stag começou. Qual é a tecnologia mais simples de usar para fazer um site? Eu sei se achar, porque você também se achar, mas vou fazer se achar. Depois a gente encontra os gargalos, medindo. A gente fez uma solução, escrevi uma solução, escrevi um bug fix, qualquer coisa que eu faça, eu meço a performance da página em seguida. E aí, uma vez que eu introduzi alguma coisa muito feia, tipo, uma coelha muito pesada, ou, enfim, qualquer coisa que demore muito, além de que a gente gostaria que demorasse, a gente remove esses gargalos. Mas medir é importantíssimo para a gente. A gente nunca faz otimização sem medir antes e depois para saber se está otimizando o canal. Essa é uma outra ferramenta open source que a gente tem que nos ajuda justamente a encontrar esses gargalos. Chama o B-Server, é uma ferramenta de monitoramento e eu também acho que todo mundo aqui pode usar, ela é o pessoal, você pode entrar no nosso GitHub e achar. Nem está no nosso, está no próprio. Essa tela, porra, está muito pequena, mas, enfim, ela é uma tela que mostra as queries mais executadas e mais custosas no site em um dado momento. Em real time. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma coluna que me diz o tempo de CPU que a query levou para executar, o tempo total, quantas vezes a query foi executada, então, tempo por execução vezes quantidade de execuções e ele já ordena para a gente para mostrar quais são as queries mais pesadas no site que estão tornando o site mais lento. A gente usa muito essa query antes de decidir o que otimizar, essa tela antes de decidir o que otimizar, por exemplo. Porque uma tabela no banco precisa de um índice novo que ela não tinha ou algo assim através dessa ferramenta. Mas, performance, embora a gente dê muita ênfase a tornar o código o mais leve possível, o mais rápido possível com todas essas estratégias que eu mostrei antes, meninas de alocação, emissão de L, muito método estático, muito service locator, não é só tempo de execução e recurso de máquina. A gente leva isso tão a sério que a gente tenta trazer performance para o nosso método de trabalho, para a nossa cultura de desenvolvimento. E isso é uma coisa que eu acho também que todo mundo pode fazer na sua empresa porque não é só do nosso contexto. Então, manter as coisas simples não só no código mas na forma como você trabalha é importante e ajuda e afeta também performance. Porque, por exemplo, se o seu método de trabalho se você demora muito para compilar seu código você vai compilar menos. Ou você vai demorar mais para subir uma correção de um bug. Então, esse tipo de nuance que a gente tenta trazer também para a cultura de desenvolvimento não apenas minimizar a alocação, minimizar tempo de execução. Uma coisa que a gente faz obsessivamente é seguir a regra do escoteiro que eu acho que é escalto, esqueci o nome inglês. Engraçado, eu tive tanta dificuldade para traduzir agora eu esqueci o termo original. Que é sempre deixe um campo onde você acampou mais limpo do que o que você encontrou. Certo? Essa é a regra de escotaria aí. Não sei, tem algum escoteiro aqui? Pode estar mentindo. Não é? Não tem essa história? Pronto, olha aí. Estou mentindo. E uma das coisas que a gente faz também obsessivamente na stack é sempre que sai uma atualização do .NET e uma atualização de C Sharp uma atualização de qualquer biblioteca que a gente usa a gente atualiza imediatamente. Então, a gente está sempre a gente nunca deixa que o software se torne um legadão. Ele está sempre atualizado de acordo com as novas coisas que estão surgindo no mercado. E não só a gente atualiza os frameworks das bibliotecas a gente atualiza o código. Então, por exemplo, saiu o C Sharp 7 uma semana depois a gente tinha o C Sharp 7 rodando o Stack Overflow mas não só isso não é só atualizar a linguagem revisita o código e vê que construções novas do C Sharp 7 a gente consegue incorporar para deixar o código mais limpo. Então, assim, coisa de uma semana depois a gente já estava tira todas essas variáveis de saída e sai substituindo por essa sintaxe nova que é a sintaxe nova que C Sharp usa para fazer a variável de saída e se economiza uma linha de código e isso a gente faz obsessivamente no código sempre que eu preciso manter uma parte do código diferente se ela tiver alguma coisa que eu bato o olho e digo já tem uma coisa nova na linguagem que faz isso melhor de forma mais limpa a gente muda. Então, isso é uma coisa da nossa cultura de desenvolvimento e eu esqueci de falar mas o Stack Overflow hoje é uma empresa que tem 35 desenvolvedores apenas. então é um time pequeno mas trabalhando no Stack Overflow mesmo nesse projeto onde eu trabalho que cuida dos sites somos 14 então é menor ainda e todos os 14 devs estão lá há muito tempo acho que a pessoa que está lá há menos tempo tem dois anos que está lá mas boa parte desses 14 já estão lá há pelo menos oito, sete anos então todo mundo conhece o código muito bem e não existe parte do código intocável todo desenvolvedor é capaz e espera-se que ele seja capaz de dar manutenção em qualquer parte do código embora a gente tenha times separados mas se explodir uma coisa todo mundo tem que ser capaz de mexer e por isso é importante que essa regra seja seguida e que a gente tenha uma consistência na forma de programar então no Stack Overflow é muito difícil bater o olho numa classe ou numa parte do código e dizer ah, foi fulano que implementou isso aqui porque a gente mantém é mais importante para a gente manter uma consistência nos padrões de programação do que deixar cada um ter a liberdade de fazer como acha que é mais bonito então essa história de ah, eu gosto de usar sei lá if abre chave para um statement só fecha a chave eu não gosto de usar as chaves eu boto só o if e o statement a gente tem um padrão e a gente tenta seguir esse padrão isso, eu só notei que era super importante algum tempo depois quando eu comecei a ler mais outras partes do código como facilita a leitura que você siga uma consistência como facilita que você leia e entenda o código rapidamente bate o olho você sabe o que está acontecendo quando o seu código é consistente em todos os lugares então essa seria outra dica que eu daria e aí como eu falei tem coisas que não fazem parte do código fazem parte da forma como você desenvolve que você tem que ter um certo cuidado de manter limpo de manter eficiente nosso build para produção quando eu quero colocar o Stack Overflow em produção e a gente coloca alguns dezenas de vezes por dia dura 4 minutos e meio hoje já durou 6 minutos mas como eu falei performance a gente é bem obcecado por performance então a gente às vezes olha uma coisa que dá para melhorar a gente melhora hoje são 4 minutos e meio é o melhor que a gente conseguiu fazer tempo de compilação local na minha máquina do projeto Stack Overflow é entre 30 segundos e 45 segundos mas isso é porque eu desabilito o projeto de teste não, mentira mesmo com o projeto de teste é algo nesse sentido porque o projeto de teste é pequeno, né gente não tem muito a gente tem um monte de ferramenta que facilita o debug como eu mostrei o mini profiler que é aquele que mostra todo o profiler das suas páginas ele não só serve para ver performance mas ele serve para ver quais métodos foram chamados que requisições falharam enfim não é só um profiler de performance ele ajuda também com troubleshooting para encontrar bugs o nosso ambiente local o meu ambiente local na minha máquina eu estou apontando para essa mas não é essa nosso ambiente local na nossa máquina ela é uma cópia fiel de produção a gente não usa VM a gente tem uma cópia do banco não do banco do Stack Overflow lógico mas um banco de qualquer um dos sites menorzinhos nas nossas máquinas eu não preciso de internet para trabalhar no Stack Overflow só quando eu quiser comitar alguma coisa eu vou jogar para o servidor óbvio mas eu não preciso de internet por exemplo para rodar o sistema localmente e todo esse ambiente local para desenvolver o Stack Overflow ele é gerado em um clique então quando a gente contrata alguém novo novos desenvolvedores tem um scriptão lá que eles apertam um botão e instala Visual Studio instala SQL Server instala Stack Overflow instala serviços colaterais Elastic Search tudo na sua máquina em um clique só e tudo isso tem a ver também com eficiência a gente não quer que as pessoas percam tempo para fazer o trabalho delas nada de volume outra coisa que faz parte da cultura do Stack Overflow é que a gente não se leva a sério muito mas com responsabilidade isso aqui é uma foto de dois dias atrás porque a gente lançou um produto novo e toda vez que a gente lança uma coisa nova a gente é obrigado no dia do lançamento usar chapéus então as pessoas ficam bem criativas com os chapéus que elas usam esse é um gerente de produto e atrás dele não dá para ver direito mas tem um deve com chapéu de tubarão então tem um caranguejo de tubarão mas eu acho que isso de se divertir de levar o seu trabalho na leveza como parte da cultura do desenvolvimento também é uma coisa muito importante para a gente porque permite que a gente ao não se levar a sério tenha dias de trabalho mais divertidos certo? nossa como eu gostaria que desse para ali esse código é meu me pediram para implementar uma página de erro não usou em meu HTML eu sou full tech mas sou muito mais forte em back end me pediram para implementar uma página de erro eu disse mas qual mensagem o que é que tem que ter na página eu disse faz o que você quiser eu disse tá bom aí eu botei esse vídeo não sei se vocês conhecem esse vídeo mas é um muppet cantando uma música que é algo de eu terrivelmente errado e aí quem foi a primeira pessoa que foi testar em produção o Josh Polsky que é o CEO da empresa aí ele que tirou esse print screen aqui e gostou talvez alguém queira debugar essa página ou botar uma mensagem mais amigável a gente deliberou e manteve o vídeo outra parte de diversão as pessoas subestimam muito a gente e não pesquisam muito a gente antes de hackear também eu acho porque essa rota ela é muito acessada e eu convido quem tiver com celular e quiser tentar acessar surpresa não vou dizer o que é mas quando a gente percebeu que ela era muito acessada a gente disse tá bom vamos pelo menos tornar o dia da pessoa mais feliz se não acessarem agora tirem o print vale a pena talvez demore um pouco para vocês terminarem de ver o que é mas ah e outra coisa cada vez que você acessa é uma coisa diferente não é nunca a mesma coisa vou deixar desafio então a conclusão o nosso código está sempre agressivamente atualizado todo mundo vendo o vídeo ninguém vai prestar atenção na conclusão a gente refatora constantemente para não deixar que ele se torne um legado ele é consistente e ele é simples rápido e leve e objetivo mas também acoplado difícil de usar alguém pegou saxofonista? o favorito é a banana que dança a nossa arquitetura ela é boring ela não tem serviços muito menos micro serviços a gente não usa injeção de dependência porque a gente não precisa cloud é legal também não usamos temos nosso próprio data center testes são bem legais não está tendo não no nível que a gente quer mas isso tudo tem a ver com o que eu falei na frente que é pragmatismo a gente não é dogmático então a gente faz o que funciona para o nosso contexto e funciona bem não é à toa que estamos lá há 10 anos sendo um dos top 50 sites mais sensados do mundo rodando em um web service se a gente quiser certo? então não dá para dizer que não funciona pronto aqui acabaria a minha apresentação mas aí mudou o contexto porque quinta-feira antes de ontem a gente lançou um negócio chamado stack of flow for teams stack of flow for teams está disponível hoje para quem quiser entrar stack of flow barra teams e ele é exatamente isso é uma forma de você na sua empresa ter um stack of flow próprio privado porque você pode ter dúvidas como instalar o banco na minha máquina que não fazem o menor sentido no stack of flow público mas que são problemas que toda empresa tem esse é um feedback que a gente recebeu ao longo de muitos muitos anos porque vocês não fazem isso a gente fez eu estou trabalhando nesse produto há um ano e a gente lançou antes de ontem e ele trouxe para a gente coisas que a gente nunca precisou se preocupar antes por exemplo agora a gente tem gente pagando então testar com o usuário final a gente tem muito mais dado com a financiar porque o que você pergunta no stack of flow flow do seu time é privado confidencial e a informação proprietária e nem a gente como deve tem acesso eu como deve tenho acesso ao banco de dados de produção do stack of flow inteiro sempre tive a tudo se eu quiser como disse o Nilo Emerson mudar o nosso DNS para apontar para outro lugar eu posso não devo mas agora isso não acontece mais eu como deve não tenho acesso ao banco de dados de produção dos times nós não somos o Uber desculpa o Uber só dois devs na empresa dos 14 tem acesso a esses bancos para manutenção porque alguém tem que ter porque se não quebrou vai ficar quebrado eternamente mas eles tiveram que assinar um contrato escrito eles são juridicamente responsáveis por esse acesso e a gente tem outro problema de escalabilidade diferente do problema de escalabilidade que a gente tem que é a gente tinha 170 sites agora a gente está falando que cada stack over flow para um time é um stack over flow é uma réplica do stack over flow tem o mesmo esquema de bancos perguntas respostas reputação tudo igual usuários só que para o seu time privado então a gente está falando de sair de 180 sites para dezenas de milhares de sites ontem a gente tinha 250 times mais ou menos já criados está ao vivo há dois dias e você precisa pagar para entrar não tem versão free como eu falei não dá para testar com o usuário final então o que faz ferrou? não a gente só precisa adaptar aqueles princípios básicos que eu falei lá na frente e eu precisei refazer o diabo dos slides que eu já usava essa apresentação todo ano igual e agora mudou porque não é mais só esses três princípios agora a gente tem que se preocupar com outras duas coisas que são segurança e corretude no sentido de não pode ser um software que fale muito porque a gente tem gente pagando para que esse software tenha essa confiabilidade certo? e aí entra adaptabilidade que é a facilidade de mudança a gente não fazia testes mas não é que a gente era contra testes é que para nosso requisito de performance para a gente conseguir tornar o software testável desacoplado a gente ia ter que incluir umas virtualizações que a gente não queria incluir porque ia deixar o software mais lento e a nossa prioridade era performance certo? mas agora a gente precisa de testes pelo menos nos caminhos críticos que estão em Stack Overflow for Teams e aí você pensa desenvolvedor está trabalhando de uma forma há 10 anos alguém vai chegar e vai dizer você tem que escrever teste o desenvolvedor vai ficar irritadinho não a gente fala ok vamos fazer teste agora isso não é um problema então é aquela coisa que eu estava falando antes da adaptabilidade a gente tem que ter em mente esses princípios sempre que a gente desenvolve qualquer coisa a gente tem agora uma maior ênfase em code reviews code reviews antes já existiam mas elas eram optativas eu como desenvolvedora podia pedir ou não um code review do meu código ou eu podia subir direto nada de branch lá é master puxa na master web produção perder tempo fazendo branch mas por onde? eficiência corrigir um bug corrijo em 6 minutos boto no A em 10 agora não é mais assim por quê? corrijo em 6 minutos boto no A em 10 em 12 alguém está no meta dizendo que continua errado era assim antes e agora a gente não pode se dar esse luxo certo? então a gente precisa code reviews para certas partes do código não são mais optativas a gente precisa ter uma pessoa olhando mas a cultura de PR da gente muita gente vai falar para mim ah eu odeio o public question eu odeio PR porque é sempre um conflito de um deve querendo criticar seu código e você não querendo ser criticado eu hã? porque a cultura ela é completamente diferente a grande maioria dos PR termina com um comentário só tá bom tá ok mas é importante que tem uma pessoa que diga que tá ok que não seja só o meu olho olhando dizendo que tá ok certo? como eu falei a gente não tem mais acesso ao banco dos times e esse foi o único projeto na minha carreira que eu trabalhei que foi planejado começou a ser planejado em abril do ano passado e foi entregue dia 3 de maio e essa data 3 de maio foi planejada em abril do ano passado foi a primeira vez que eu trabalhei num projeto que foi planejado há um ano e foi entregue no dia e eu diria que foi entregue no dia graças como eu falei a esses princípios que a gente sempre colocou na arquitetura do software são 14 desenvolvedores e a gente sempre prezou por simplicidade então o código é fácil de mudar inclusive para incluir coisas inesperadas como GDPR que quem não sabe o que é GDPR e trabalha para qualquer produto que tenha um usuário na Europa que use o seu produto não precisa morar não precisa estar hospedado na Europa mas se você tem um usuário na Europa que use pelo amor de Deus descubra o que é isso porque dia 25 de maio vai entrar em vigor regras novas da União Europeia para privacidade e uso de dados e é por isso que vocês estão recebendo tantos e-mails de Twitter Facebook Uber dizendo que os termos de serviços foram atualizados não é por causa da Cambridge Analytica é esse bicho agora sim a conclusão primeira coisa que eu acho que eu tirei de lição é não resolve um problema que você não tem o sistema não era testável mas não ser testável não era um problema para a gente naquela época então a gente não perdia tempo resolvendo mas esteja preparado para ter um dia e resolver esses problemas se você se ele chegar e bater na sua porta foi o que a gente fez a gente não é dogmático então pragmatismo é importante nas decisões arquiteturais de tudo que a gente faz e não existe bala de prata então cuidado a gente muito cuidado quando for avaliar uma solução que a comunidade ou até o estado da arte indicam como sendo a solução que vai deixar seu código mais agível mais performático mais fácil de manter a gente segue um monte de práticas que são consideradas mais práticas de desenvolvimento de software e a gente entregou um projeto na data que foi planejado com um ano de atenção você não pode dizer que a nossa arquitetura ela é difícil de manter ou de evoluir porque se fosse isso jamais teria acontecido então cuidado com os hypes das práticas mas lembre-se que tudo que eu falei o que a gente faz hoje são coisas que se aplicam para o nosso contexto você tem que entender quais são os de vocês porque as vezes como eu falei se eu trabalhasse num banco eu ia dar muito mais importância para a estabilidade e a tolerância falha do que eu dava aqui num site que se cair durante cinco minutos o pior que vai acontecer é o twitter ficar louco dizendo todos os desenvolvedores do mundo dizendo que não conseguem trabalhar mas ninguém vai morrer ninguém vai um avião vai cair enfim conheçam os seus contextos e adequem os princípios de desenvolvimento das suas empresas a eles fim cadê o tempo? obrigada pessoal a gente tem cinco minutinhos para perguntas é sua? é? alguém quer perguntar? pega a mãozinha não 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 tudo bem? tudo jóia é o seguinte já que vocês falam que vocês prezam tanto em velocidade e performance vocês chegam a testar outras tecnologias para implementar o código de vocês? sim é uma pergunta até recorrente não que a gente teste mas tem que haver um pragmatismo nessa decisão de qual que é o custo de reescrever o Stack Overflow inteiro porque não é só escrever sei lá 200 mil linhas de código que é um software pequeno que é simples que compõe o Stack Overflow é todo o conhecimento que existe nas nuances nos entremeios desse código desse software então poderíamos reescrever? sim se estivéssemos tendo algum tipo de problema mas não estamos tendo estamos com folga de servidor podemos investir esse tempo em coisas que nos dêem um retorno melhor construir novas features enfim então é uma coisa que na verdade não passa pela nossa cabeça reescrevê-lo porque o software não é alegado embora tenha 10 anos por causa das constantes refatorações e porque ele funciona funciona bem roda não vai mexer numa coisa que está funcionando agora tem outra coisa que está em surgimento que a gente deve sim migrar em breve que é .NET Core que é uma versão de .NET que roda multiplataforma no Linux inclusive e essa é uma migração muito mais simples mudar de framework e não mudar de stack em geral embora não seja uma coisa tão trivial mudar de .NET para .NET Core mas os testes que a gente já fez foram muito promissores e isso é uma coisa que está na nossa lista de coisas a avaliar no médio prazo agora que a gente acabou o Teams que era um projeto que a gente estava trabalhando com mais afim com um ano a gente deve começar a fazer coisas realmente para me ligar para .NET Core a partir de agosto Oi está baixo médio grita agora sim eu queria saber como que a manutenção do stack overflow e evolução do software na questão do jeito que você desenvolve pela questão do código que você mostrou de repente não utilizar boas práticas algum design pattern por exemplo uma regra de negócio que tem que ser replicada você falou da questão de bater direto na controller se vocês tem alguma dificuldade quanto a isso não sei se conseguiu entender porque lembra que um dos nossos princípios era exatamente simplicidade eu trabalho na área de desenvolvimento eu programo desde 2004 eu já programei em diversas empresas e algumas que tinham como tem um livro quem aqui já leu DDD ai que raiva que eu tenho desse livro eu trabalhei em uma empresa que seguia muito a fundo os princípios de DDD e eu trabalhei no stack que não segue nem um pouco e trabalhar no stack é muito mais fácil porque o código é muito mais simples eu não preciso abrir 500 classes configuração de injeção de dependência mas qual é a classe concreta que implementa essa interface e sempre só tem uma ninguém vai me dizer que vou trocar o ORM da minha sistema nem troca vou trocar o banco o código a gente preza muito pela simplicidade quando a gente tem código duplicado dessa forma que você falou extrai para uma classe a parte cria um método auxiliar ou enfim evitar a duplicação também é muito importante porque isso simplifica o código e ajuda a reduzir o número de bugs também você tem código centralizado modularizado nesse sentido se tiver um bug você só conserta uma vez e conserta em todos os clientes certo então a gente tenta manter o código sempre o mais simples possível mas isso envolve inclusive coisas de tipo para evitar alocações muito método estático por exemplo o nosso método que cria sei lá cria um usuário aí usa o .create recebe algumas coisas e vai não tem um você cria um novo usuário depois você dá o usuário ponto sabe porque a gente evita a alocação de um objeto que na nossa escala impacta beleza gente obrigado Roberta muito agradecido uma salva de palmas para a Roberta aqui uh Lucas muito pouco